Calma aí, antes de assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar o guia da PPC Saudável, o meu livro que já tá nas livrarias. Meninas, é um guia prático e rápido sobre saúde feminina. Aqui você vai encontrar endometriose, você vai encontrar corrimento, você vai encontrar condoaceptivos, camisinha, gravidez, tudo que você precisa saber nesse guia. Vou deixar o link aqui embaixo, pronto, já pode assistir o seu vídeo. Você sabe o que é harmonização íntima? Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó e esse aqui é o maior canal de saúde da mulher do mundo. E eu tenho certeza que vocês conhecem a harmoniação facial. Quando você injeta um pouquinho de uma substância aqui na pontinha do nariz, e isso faz dar uma percepção que o seu nariz tem aquela curvinha e que ele não é tão grande. Igual o meu. E você consegue escapar do bisturi com a harmoniação facial. E aí existe a harmonização íntima. Cada vez mais mulheres estão procurando cirurgias e procedimentos e preenchimentos pra fazer uma harmonização íntima. Pra ter uma periquita da maneira que lhes agrade. E eu gosto de falar, meninas, que não existe padrão de beleza de periquita. Eu sempre falo isso. E sempre que eu faço um vídeo sobre estética íntima, eu falo sobre não existir padrão de beleza de periquita. Tá bom? Cada uma é feliz com a sua. Ah, doutor, então se não existe padrão de beleza de periquita, por que algumas operam? Você tem que fazer a cirurgia de ninfoplastia se você se sentir constrangida, ou se sentir alguma dor na hora do sexo, ou na hora de pôr uma calcinha. Enfim, o ideal, mulherada, é você se sentir bem. Não fazer nada só pra agradar o outro. Tem que sentir bem. Tem muita paciente que faz, depois fala, nossa, depois que eu fiz eu me senti mais relaxado na hora do sexo. Consegui finalmente ter orgasmo, porque antes eu não ficava tranquila. E a harmonização facial nada mais é do que você se sentir bem com você mesma na região íntima. Eu sempre falo que você tem que se sentir bonita por completo. A mulher só consegue relaxar na hora do sexo se ela se sentir bonita por completo. Ou seja, se você tiver com uma gordurinha aqui do lado da barriga e você não se sentir bem, você não vai relaxar na hora do sexo. Se você não tiver com a depilação feita, você também não vai se sentir bem. Se você acha que tem que pôr silicone, tem vergonha porque seu peito é um pouco menor ou até um pouco maior, quer diminuir, quer aumentar, o importante é se sentir bem. E o mesmo vale pra região íntima. Tem que se sentir bem com a sua região íntima e é pra isso que existe a harmonização da periquita. Então vamos lá. Tem muita mulher que tem, por exemplo, os grandes lábios mais retraídos, murchos ou com rugas. E pra isso você pode fazer um preenchimento com algumas substâncias, seja com a gordura do próprio corpo ou substâncias artificiais que dão uma preenchida nos grandes lábios e deixam os grandes lábios mais cheinhos. Isso existe sim. E isso vai te ajudar muito. Por exemplo, tem muita mulher que acha que os pequenos lábios são grandes. E aí em vez de fazer uma cirurgia pra diminuir os pequenos lábios, vai lá no médico, o médico avalia e ele olha e fala, não, não é só os pequenos lábios que são grandes. Os grandes lábios que estão murchos ou retos. E aí faz um preenchimento, os grandes lábios aumentam, encobrem os pequenos lábios e dá aquela impressão que os pequenos lábios diminuíram. Ou também pode sim fazer a ninfoplastia. Tem muita mulher, a gente tem classificações pra ninfoplastia, pra fazer a ninfoplastia. Tem mulher que faz por estética, tem mulher que faz por necessidade física, né? Dói na hora do sexo. Sai pra fora do biquíni quando eu uso o biquíni e pode fazer a ninfoplastia sim. Ou também tem muita mulher que tem aquele capô de fusca, um excesso de gordura na região do monte do pubis. E aí vai usar um biquíni, fica marcando, isso gera constrangimento. Tem muita paciente que chega pra mim, nova, que fala que tá sofrendo bullying na escola. Faz uma lipospiração bem pequenininha, com uma cânula bem pequenininha. Às vezes até com anestesia local. Tira aquele excesso de gordura e finalmente consegue colocar um biquíni malega e tranquila. Tem também o clareamento, né? Algumas mulheres por um depósito hormonal, ovário policístico, ou depois da gravidez, escureceu a vulva e nunca mais clareou. Ou por tomar bomba na academia. Muitas mulheres conseguem clarear com pílim ou com laser a região da periquita. Mulheres também que, como eu falei, né? Por tomar bomba na academia, ficam com clítoris grande. Quase do tamanho do pênis pequenininho. E aí elas conseguem com uma cirurgia diminuir isso. Ou excesso de pele no prepúcio clitoriano. Muita mulher não tem o clítoris grande, mas acha que o clítoris é grande. E aí o que acontece? Faz uma cirurgia que tira aquele excesso de pele do clítoris e dá aquela impressão que ele diminuiu. Enquanto o clítoris só tá ali escondido embaixo de um monte de pele. Então isso, mulherada, é harmonização íntima. É você... Eu falo que é igual o trabalho de um decorador. Você entra no decorador numa sala e fala, olha, aqui você contrata ele pra só colocar um tapete diferente. Aí ele entra e fala, olha, de repente um tapete, um lustre, um quadro, uma mesa diferente. Então é você trabalhar pra deixar sua periquita de uma maneira que agrade você. E isso é o mais importante. Você. A mulher tem que se sentir bonita por completo. E isso vale sim pra região íntima. Beleza, meninas? Gostaram desse vídeo? Aprenderam que existe sim tratamentos estéticos pra essa região? Então se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. E vamos continuar aprendendo tudo sobre periquita. Tchau, tchau e até a próxima.